O som emitido por fogos de artifício leva riscos a espécies de animais domésticos e silvestres no mundo todo. Principalmente durante o Ano Novo, há relatos de cães e gatos que fugiram, se machucaram e tiveram ataques de pânico e até desmaios durante shows pirotécnicos nas proximidades de chácaras ou residências, por conta de ouvidos sensíveis. A veterinária dá dicas de como proceder quando os animais estão incomodados com o barulho. Normalmente o barulho acaba assustando muitos desses animais, então aqueles que já têm uma predisposição a ter um problema cardíaco, a serem muito agitados, hiperativos, eles podem ter um ataque de pânico e pode prejudicar a questão tanto do coraçãozinho, quanto aqueles também que são agitados, podem ficar mais agitados ainda, tentarem escapar, estourar a porta de vidro, até mesmo ter um problema de convulsão. Algumas atitudes podem amenizar o medo dos pichinhos. É, normalmente acaba sendo, tem que o proprietário que já sabe que o animal tem algum problema, que ele é muito agitado, tem medo de fogos ou tem probleminha no coração, tem que ficar junto na passagem do ano, nesses momentos de barulho, tem que tentar acalmar o seu animal, deixar ele o mais calmo possível, tentar não mudar ele de ambiente, deixar ele no seu local, né? Normalmente em casa eles ficam mais tranquilos do que você levar para um outro lugar. E também a gente acaba dando algumas dicas de ligação, de rádio, de televisão, para que eles se sintam desfocados só do barulho dos fogos, né? E dependendo de alguns animais, procurar o médico veterinário para ver se ele precisa de alguma medicação também para se acalmar. Hotéis para cães é uma opção no caso de famílias que precisam viajar e não tem como levar o animal. Aqui nos hotéis, né? Se você está deixando o seu animalzinho lá, vai ter uma pessoa que vai estar de olho. E sempre avisar essa pessoa responsável pelo animalzinho se ele tem algum problema, né? Para ela já ficar de olho, ficar segurando o animal no momento do pânico. Também, às vezes, a gente acaba indicando colocar algodão no ouvidinho daquele animal que tem muito medo do barulho, né? Que são técnicas simples, mas que acabam ajudando. Música